Escuta, escuta Eu disse-te para teres cuidado Mas chamaste-me de barvo com a minha amizade Para ti estava a ser um grande atraso Eu disse que também era homem Sabia o que ele pensa Eras só mais uma Não me ligaste agora vê sentença Grávida, sem trabalho, sem estudos Vida empataste ainda por cima Por tudo e por nada ele te bate Abre os olhos, foge disso Sabes o que tens a fazer És mulher ainda, és um anjo Vou até de viver, chora Amiga, chora, lágrimas lavam a alma Mas pensa para que da próxima Não caias na mesma lama Mulher, a mãe e a vida É o amor que nos liga Não deixas que nenhum homem Dê capo da tua vida Tu és a força, o pilar És a luz que ilumina Tu és o fogo Então não te aproximes dessas gasolinas Ontem vi como tu Sorrias com prazer Hoje andas com cabeça baixa Não entende a porquê Porque tu és a nossa esperança Porque que ainda te cansas Se o teu amor Zuta perdão A riqueza que nos guia Porque tu és a nossa esperança Porque que ainda te cansas Se o teu amor Zuta perdão A riqueza que nos guia Não darei nenhuma flor Pois ela murcha Com o tempo nenhum objeto Que será usado apenas Por alguns momentos Mas sim a transmissão De uma confiança Na minha pessoa Que trará segurança Para quando precisares Tens alguém com quem contar Com quem falar Com quem desabafar Para contente estares Quando pensares Estás perdida nas feridas Saberes que não estás Num peco sem saída Essas coisas acontecem Mas a vida ainda é bela Tudo depende de ti Para agora tu vivê-la Dificuldades são de vir Mas como tudo acabarão Dias melhores virão Dias melhores virão Amiga de uma coisa Podes ter a certeza Teu filho só veio trazer Para a tua vida Mais beleza Agora vive o momento E vê que nada perdeste Com o olhar da felicidade Porque tu a mereceste Realmente exijo Um jogo de cintura Extra pá Mas confio em ti Porque sei que tu És capaz Nenhuma mulher É mulher Sem ela ser mãe Então parabéns Aqui na vida Tudo te corra bem Porque tu és A nossa esperança Porque que ainda Te cansas Se o teu amor Sua tua perdão A riqueza Que nos guia Porque tu és A nossa esperança Porque que ainda Te cansas Se o teu amor Sua tua perdão A riqueza Que nos guia Porque tu és A nossa esperança Porque que ainda Te cansas Se o teu amor A riqueza A riqueza que nos guia Porque tu és a nossa esperança Porque que ainda te cansas Su teu amor, tete Su teu perdão, tete A riqueza que nos guia Valorizem-se Só quando vocês se valorizam é que nós vos damos valor Pensem nisso Don't pinam Visão holística